É uma música que é, acho que tudo a gente também tem que agradecer a Deus, né? A nossa vida, né? Vamos samba, né? Vamos ver se vocês, é só a menor. Vamos samba. Amém. 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 O meu, o seu, e de qualquer um que crê nele, o meu, o meu. Amém. Show, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. Muito obrigado.